Olá, sou o Rafael Abreu, especialista também na compra de carro usado. Você quer comprar o seu carro usado e quer saber se os pneus estão em boas condições. Veja bem, vou te explicar agora. Estou ao lado do Arranger, olha esse pneu, está muito bom, está com suco grande, ok? Essas linhas servem para drenar a água para o carro não perder a estabilidade. Agora eu vou te mostrar um pneu ruim. Estou ao lado aqui de uma EcoSport, olha esse pneu. Está vendo essa marcação? Todo pneu tem essa marcação. Essa marcação quer dizer que se estiver nesse mesmo nível, o abaixo já está na hora de trocar, ok? Porque essas linhas é que evitam o carro acoplanar, perder a estabilidade. Então esse aqui é o limite, tá? Esse pneu aqui já não serve mais, ok? Gostou? Compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais. E até a próxima dica. Um abraço.